Fala galera, beleza? Pessoal, tô trazendo mais um vídeo de The Division, continuação do primeiro vídeo aí que eu mostrei pra vocês. Aqui na parte de estar dentro do metrô e tá fazendo uma das missões que já estão disponíveis aí dentro da beta. Cara, tem muita coisa legal, tem muito gráfico bom, um jogo que tem me atraído bastante, eu tenho jogado bem ele, pelo menos a beta, né? Que é o que tá disponível aí hoje pra gente, e eu gostei bastante, gostei muito, é um jogo que com certeza vai tá aí dentro das playlists, porque eu já comprei até a pré-venda dele, então tá muito legal, tá muito bom. Bom, aqui essa parte a gente tá dentro do metrô. E aqui dentro do metrô a gente tem que chegar na parte onde tem um chefão com lança-chamas, tá? Então tem vários objetivos aqui dentro pra fazer, além de matar os inimigos. Tem uma parte que tem uns geradores de energia, onde você tem que pegar a bateria e levar até esse gerador e acionar ele, pra ir acendendo a iluminação do local e tudo mais. Vamos mostrar uns pedaços, não vou mostrar inteiro porque daria mais de 20 minutos aí de vídeo, mas eu peguei as melhores partes aí mostrando alguns inimigos, algumas coisas legais do jogo. E esse cara aqui ele é muito chato, ele tem um taco de beisebol e um escudo impressionante, que ele vem com aquele escudo tipo anti-motim, e esse taco machado, que te acerta a quilômetros de distância, é impressionante. Sai daqui, vai. E bora lá, vou carregar as armas. Uma coisa que eu percebi, o reload dele é um pouco lento, eu não sei se vai ter algum update, ou se vai ter alguma coisa que você faz na arma que ele carrega ela mais rápido. O reload ele é bem lento. Pode ver que a maioria das vezes que eu tô num tiroteio mais intenso, eu já troco pra segunda arma e vou atirando. Eu acho melhor e mais rápido e depois eu carrego. Bom, é, o gerador de energia é aquele na frente, eu já coloquei a bateria que é naquela parte aberta. E agora vem uns inimigos aqui, ó. De novo o carinha do escudo. Estourei ali o negocinho. Galãozinho de gasolina. E vem o vagabundo, ó. Vai, vem em dois, legal, tá fácil. Vamos lá, já, já. Olha o reload que lento, olha o reload que lento. Demora um ano. Sai daqui. Aí. Opa, opa, tô levando barra. Sai daí, velho. Da onde tá vindo esse tiro, Jesus? Olha lá. Ah, eles estão embaixo. Que safado, velho. Olha, o cara aqui, da onde que ele apareceu, meu Deus. Eu nem vi. Que safado. Vamos ver, ué. Opa, opa, cadê ninguém aqui. Ali, 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 ali. Vamos estourar o galão pra ele largar muito esse idiota, ó. Vai explodir sozinho. Tome. Ó o outro correndo no louco. Kamikaze. Toma. Bom, aqui você vai andar pra frente e vai ter mais os três geradores desse pra ativar. Que aciona essas partes de energia aqui, que é pra deixar tudo claro e tudo funcionando aqui dentro dos túneis do serviço do metrô. Vamos lá. Pegar o município do galão. Eu vou dar um pulinho aqui no vídeo pra não ficar muito extenso, que é só agora matar os inimigos e acionar o gerador. Bom, aqui a gente já tá na parte do chefão. Aqui vem umas hordas de inimigo e antes o chefão aquele ali, ó, de energia amarela. Tá vendo? Então vem antes dele umas hordas, se matar os inimigos não é muito difícil. O problema é desse cara que lança a chama dele e pega a quilômetros de distância. Ele vem muito foda. Ó o outro, ó o outro, ó o outro com o machado. Pronto. Achei que ia me acertar também. Deu um pulo lá na casa do chapéu e eu pensei que ia me acertar. Vou matar aquele carinha ali, ó, que tá ajudando ele. Beleza, agora corre. Corre, sai de perto, ó. Ó, o fogo me pegou. Olha que foda. Tava correndo, o cara conseguiu me acertar. Tem. E ele tá com uma roupa, cara. Essa roupa deixa a energia dele forte pra caramba. Tá quase nada. Tirou o reload lento. Olha o reload lento. Vai dar umas tiraca na cabeça dele. Reload a zero por hora. Só tem 30 bala na bosta do carregador. E troca, vai. Vamos trocar pra segunda. Aí, essa que fez um estraguinho bom. Olha que a mira dele é horrível. Vou aproveitar pra recarregar aqui. Dá mais umas tiracas no cara. Já tá quase no fim. Não. Vamos arriscar. Vamos jogar seguro. Vamos lá pro outro lado. E vamos estar... Olha, 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 olha a chama dele. Tá atirando no nada, otário. Nossa senhora. Olha, olha, olha ela se escondeu, safado. Ai, que pilantra. Cadê ele? Eu vou atacar fogo nele. Eu vou atacar fogo nele. E já era. Bom, agora que libera... Já essa fase você já vai ter ela cumprida. Bom, galera. No próximo vídeo que eu vou trazer pra vocês em The Division. Eu vou trazer uma manhãzinha pra você já começar. Quem comprou The Division. Com umas armas, umas roupas diferentes. Não deixem de acompanhar o canal aí. Curtiu o vídeo, dá o like. Se não é nosso inscrito, inscreva-se. Segue a gente aí nas redes sociais. Valeu. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.